Abertura Saudações pessoal, meu nome é Adsep e sejam todos muito bem-vindos a mais uma rapidinha análise aqui no canal. E eu hoje tenho para vos trazer Bioshock 2. Bioshock 2 foi produzido pelos estúdios da Tukey Marine, publicado e distribuído pela Tukey Games e lançado para PC, PS3 e Xbox 360 em 2010. Mas este ano, 2016, foi lançado para PC, PS4 e Xbox One a versão remasterizada. Que é essa versão que vai ser agora analisada. Bioshock 2 tem início dois anos antes do primeiro Bioshock. E vemos que agora assumimos o papel de um Big Daddy chamado de Subject Delta que está sobre o controle de Sofia Lembre. Sofia Lembre retira-lhe a sua filha, Little Sister, chamada de Eleanor e faz com que o Subject Delta se suicide com um tiro na cabeça à frente da sua filha pois ele está a ser controlado pelo Sofia Lembre a partir de um Plasmid. Dez anos depois, Subject Delta ressuscita graças a Little Sisters enviadas pela sua filha Eleanor e graças à ligação muito forte que existe entre Big Daddy e Little Sister temos um contacto mais próximo com Eleanor e o grande objetivo é, obviamente, salvar a sua filha. Como podem ver, Bioshock 2 tem um aspecto muito igual ao primeiro Bioshock. A direção artística é exatamente a mesma, passa-se na mesma em Rapture, aquela cidade subaquática. No entanto, tem várias melhorias. As texturas são de maior resolução e também têm uns contrastes mais apelativos. Os modelos de objetos, dos edifícios que vemos a partir das janelas ou até mesmo dentro dos próprios edifícios e também os NPCs têm mais polígonos. Nota-se que estão mais arredondados, estão mais aperfeiçoados do que no primeiro Bioshock. O que seria de esperar, pois é um jogo que foi lançado anos depois de Bioshock. A iluminação, sombras e sombramentos segue muito também os gráficos do primeiro Bioshock se bem que também estão melhorados. No geral, Bioshock 2 tem uns gráficos mais polidos que o primeiro Bioshock. No entanto, num aspecto geral e numa primeira impressão parecem dois jogos muito, muito iguais. O que seria de esperar, dado que a direção artística é exatamente a mesma. Em Bioshock 2 visitámos locais distintos do primeiro Bioshock. No entanto, o level design é muito mais linear e não há backtracking. O que faz com que a exploração dos mapas deste jogo seja muito mais reduzida. A jogabilidade de Bioshock 2 também é muito semelhante à do primeiro Bioshock. A primeira coisa que salta logo à vista é que nós agora não precisamos de estar a alternar entre plasmid e arma. Agora temos uma mão destinada unicamente para plasmids e outra mão destinada para armas. Os plasmids são basicamente os mesmos do primeiro Bioshock, se bem que há alguns novos. E quero destacar um plasmid em que basicamente invocamos uma singularidade, um buraco negro. E os inimigos ficam a rodopiar à volta desse buraco negro. E isso traz-nos uma grande vantagem quando estamos a lutar com imensos splicers. Dá uma grande vantagem. Mas no geral nós vemos utilizar mais o plasmid de choque, de fogo, telecinese e pouco mais. Armas são, a bem dizer, variantes do primeiro Bioshock. Não são armas iguais, comportam-se de uma forma um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo. Por exemplo, uma arma corpo a corpo, em vez de ser a chave inglesa, temos agora uma broca típica dos Big Daddies, em que podemos mandar uma troçada ou rodopiar e furar os inimigos. É mesmo muito agressivo, mas é bem correiro. Temos uma rivet gun que manda uns pregos enormes em vez de uma pistola. Temos uma espécie de minigun em vez de uma metrilhadora. Temos uma caçadeira com um aspecto diferente. Como podem ver, o objetivo das armas é exatamente o mesmo. Só muda basicamente o aspecto e a forma como se comportam, mas é uma coisa um bocado sutil. Quero destacar também, aqui nas armas, temos obviamente armas novas, principalmente uma arma que dá para fazer hacking à distância. E o hacking agora também é diferente. Agora nós não somos pisteleiros. Agora temos uma agulha num visor e temos que acertar com a agulha no verde ou no azul. Sendo que o azul dá um bónus, o verde é o normal. E se acertarmos no vermelho, liga-se o alarme e vêm umas drones contra nós. E se acertarmos no vazio, sofremos dano. Mas como podem ver, a jogabilidade em si também é muito igual à de primeiro bem ao choque. Só muda mesmo o facto de não precisarmos estar a alternar entre plasmid e também pistola. Fica uma jogabilidade um pouco mais fluida neste aspecto. A componente sonora deste Bioshock é muito semelhante ao original, porque o ambiente é exatamente o mesmo. É réptica numa cidade subaquática, com splicers que são pessoas todas drogadas, todas alucinadas. Isso continua muito fiel ao primeiro Bioshock. Isso é muito nítido. A componente musical é muito semelhante ao primeiro Bioshock. Tanto é que o compositor é o mesmo e há muita inspiração tirada das músicas do primeiro Bioshock. Mas tem uma boa envolvência sonora, tanto musical como mesmo efeitos sonoros. Tanto das armas, como dos splizers, como dos barulhos normais de uma cidade praticamente destruída numa distopia. Está muito fiel também ao universo criado por Ken Levine no primeiro Bioshock. Como eu disse, este jogo é muito mais linear que o primeiro Bioshock. Passa-se o Bioshock 2 em mais ou menos 10 horitas. Também tem uma DLC chamada Minerva's Dam, que se passa mais ou menos em 3 horas, 3 horas e meia. No geral, esperem um jogo de 13 a 14 horas, a contar obviamente com essa DLC. O que podemos fazer no Bioshock? Para além de fazermos os objetivos, podemos encontrar audiologues que nos acrescentam um pouco mais ao universo de Bioshock para perceber como é que era a sociedade, como é que se comportava a cidade, as liberdades, as proibições, etc. No entanto, Bioshock 2 não tem uma história tão envolvente, tão cativante. É uma história também, por si só, mais linear na sua percepção. Percebemos muito mais rapidamente Bioshock 2 porque a história é mesmo muito mais simples. Mas atenção, a narrativa está muito bem conseguida. muito bem escrita. Só que, no geral, é um jogo não tão interessante como o primeiro Bioshock. O primeiro Bioshock apresentava-nos as coisas não tão preto e branco. Era, digamos, uns tons de cinza. É muito difícil no primeiro Bioshock discernir, basicamente, quem é o bom e quem é o mau. Basicamente, são todos bons nas suas perspetivas. Falo do Andrew Ryan e falo também do Fontaine, por exemplo. Aqui em Bioshock 2, dá para perceber logo que a Sofia Lamb é má, basicamente. Porém, a DLC Minerva's Den é muito mais interessante. Parece um jogo totalmente diferente no que toca a sua história. É na mesma no universo de Bioshock. Se bem que Bioshock 2 e Minerva's Den são, digamos, umas sequelas spin-off de Bioshock 1. Não considero aquilo como seja mesmo canon do universo de Bioshock. É canon no universo de Bioshock, mas não em relação à história do primeiro. Mas Minerva's Den tem uma história muito mais cativante, muito mais interessante e que põe o jogador a pensar e até fica um bocado intrigado com o que está a passar. E também há um plot twist bastante engraçado no fim da DLC espetacular. Como podem ver, Bioshock 2, para mim, começa a ser um bocado complicado chamá-lo de um novo jogo, mas parece ser mais uma expansão. Dado as semelhanças que tem com o primeiro, muitas coisas que foram retiradas do primeiro, muitas coisas reaproveitadas. Por isso, sim, parece-me um pouco mais a expansão standalone do que propriamente um jogo novo. Mas bem, não deixa de ser um bom jogo. Posto isto, a nota que dou a Bioshock 2 com a DLC Minerva's Den é uma nota de 8 em 10. Espero que tenham gostado desta análise, pessoal. Não se esqueçam de deixar um like, subscrevam, partilhem com os vossos amigos. Um grande abraço para todos vocês e fiquem todos muito bem.